A polícia científica fez hoje a perícia no ônibus que a porta abriu e acabou causando a morte naquele acidente da moça chamada Leidiane Teixeira. Revana Oliveira vai voltar diretamente aqui pro Cidade Alerta, ela que tá lá na polícia científica e vai trazer os detalhes dessa perícia que foi feita. Revana, é contigo. Olha, Branquinho, é importante a gente falar que ontem foi feita uma perícia pra verificar ali condições da via, onde aconteceu esse acidente, verificar também se houve algum acidente, alguma coisa que possa ter motivado isso. Mas é importante a gente saber, conversando aqui com o perito responsável por essa perícia de hoje no eixo Anhanguera, perdão, no ônibus que estava ali fazendo a rota naquele dia, que provavelmente isso deve estar associado a uma fada mecânica. Isso nós vamos entender a partir de agora com o Celso Faria. Celso, muito boa noite pra você. Gostaria que você me explicasse da mesma maneira que nós conversamos anteriormente, né? É uma porta que ela tem um sistema de segurança pra não abrir, caso do contrário o ônibus não sairia, né? Teoricamente é isso. O que vocês estão avaliando nesse momento? Olha, num primeiro momento a gente tá avaliando se existe alguma falha do sistema de abertura e fechamento da porta. Então, o que a gente faz? A gente avalia esse sistema nos detalhes, tá certo? A gente checa cada um dos componentes, né? Se foi encontrada qualquer falha em qualquer um desses componentes, então a gente fecha o caso e a gente fala assim, olha, o que causou essa abertura sem comando foi essa peça que deixou de funcionar, ou essa válvula que não funcionou, ou um fio que estava cortado. A gente explica o que aconteceu, né? E se a gente não achar nada, o que a gente faz? A gente retorna até o local e aí a gente começa a ver qual era o sistema que estava por trás desse sistema de abertura e fechamento de porta. Então, você começa a se aprofundar na investigação. A gente sempre começa do mais simples pro mais complexo, tentando entender o que motivou aquilo ali. Pelo que você observa, né? Até falei agora inicialmente dessa perícia que teve no domingo ali pra ver o local de onde aconteceu o acidente, né? A princípio, pode-se dizer, obviamente, precisamos de um laudo e tudo mais, que seja uma falha relacionada a esse sistema de segurança? Olha, é o que eu disse. Eu não sei se há esse sistema de segurança ou há um sistema que controlava ele, né? A gente ainda tem que averiguar isso daí direitinho. E hoje, o que a gente fez foi a investigação do sistema e a gente trouxe partes do sistema pra verificar, né? A gente ainda não fez essa verificação, né? Primeiro, a gente faz a limpeza de todas as peças, né? Deixa todas elas limpas, prontas pra serem observadas com mais detalhe. E é isso que a gente deve fazer nos próximos dias, né? Lembrando que é o que eu falei com o Elias hoje mais cedo, né? O que que acontece? A sessão de engenharia forense, nós também atendemos os incêndios, as explosões. E, infelizmente, desde quinta-feira passada, a gente está tendo um incêndio por dia, pelo menos, né? Hoje foram três. E, assim, está consumindo muito o nosso tempo, mas, assim que possível, a gente primeiro tem que atender as perícias, né? O cidadão chama, a gente tem que ir. Mas, assim que der uma acalmada nisso, a gente vai pegar e vai tratar adequadamente esses vestígios e a gente vai descobrir o que que está por trás disso. Forçamos pra que seja nessa primeira verificação. Muito obrigada, viu? Por nada. Volto aí com você, Branquinho. Obrigado, Revana. Inclusive, quanto a esse caso aqui, na sexta-feira, a gente trouxe aqui ao Cidade Alerta a informação pra vocês de que a Metrobus não estava dando assistência, não deu nesse caso aqui da Leidiane, não deu no caso daquele garotinho de 11 anos, que morreu no início do mês de julho. Da mesma forma que a Leidiane, a porta abriu, ele caiu, o ônibus passou por cima. E aí, eu chamei o pessoal da Defensoria Pública pra dar esse apoio, pra entrar na Justiça com as devidas ações contra a Metrobus, né? Até título de danos e tudo mais. E aí, o pessoal da Defensoria Pública entrou em contato comigo, então eu quero dar essa resposta, esse feedback aqui a vocês. O pessoal da Defensoria Pública disse que vai entrar nos dois casos. Passei as informações das vítimas pra eles e agora nós vamos acompanhar. Então, obrigado, pessoal da Defensoria Pública e a gente vai acompanhar.